Olá, falando de livros com o doutor Adão, e eu já tive a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre este grande escritor italiano, Ítalo Svevo. Na realidade, este é o nome de ficção desse autor. O nome desse autor, na verdade, é outro, o nome é em alemão, mas ele usa esse nome Ítalo Svevo. E três grandes livros deste escritor, Ítalo Svevo. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui, que são Uma Vida, em que ele relata praticamente a história da juventude dele, início da idade adulta, e suas vicissitudes diante da brutalidade da vida. Ítalo Svevo escreveu ainda um outro livro magistral, que eu também já tive a oportunidade de comentar aqui com vocês, e que se chama Consciência de Zeno. Outro grande livro deste extraordinário autor, do final do século XIX e início do século XX. Ítalo Svevo morava no norte da Itália, região que naquela época era controlada pelo Império Austro-Húngaro, de modo que a língua original de Ítalo Svevo foi o alemão. Mas, aprendeu também o italiano, já que a mãe de Ítalo Svevo era italiana, e o pai era austro-húngaro. Então, Ítalo Svevo teve o domínio dos dois idiomas desde criança. Sempre foi bilíngue, e mais tarde aprendeu inglês com um escritor irlandês, que passou lá pela região, foi trabalhar numa escola de línguas, e ensinou inglês para Ítalo Svevo. Eu gostaria de comentar aqui rapidinho a última novela, ou melhor, o último romance escrito por Ítalo Svevo, que é esse que eu tenho aqui em mãos. Vejam o livro. O livro se chama A Novela do Bom Velho e da Bela Mocinha. A temática é muito comum na literatura. Aliás, na literatura universal. Por que está frequente no gênero humano? Isto é, a paixão de um homem da idade adulta, ou, chegando à terceira idade, por uma jovem e bela mocinha, que é essa história aqui. A história do bom velho e da bela mocinha. Na verdade, está muito bem colocado aqui esse tema, esse título, o bom velho, porque, na realidade, o perfil desse personagem aqui é realmente de uma boa pessoa. Como já estava na terceira idade, nessa época que ele tinha 60 anos. Então, é um velho, não no sentido depreciativo, mas no sentido, digamos assim, cronológico, isto é, do passar dos anos. Ítalo Svevo escreveu este livro em pouco tempo. Parece que há relato na literatura de que ele escreveu esse romance, de quantas páginas aqui nessa edição em português? São 207 páginas, mas nesse formato bem pequeno. Então, na realidade, é um livro, é uma novela, bem curtinha, em que ele conta a paixão do personagem pela menina. Em resumo, a história é assim. O personagem principal, o senhor de 60 anos, era um senhor ricaço. Ele era um milionário. Ele tinha uma empresa de importação e exportação e operava também no mercado de capitais em Trieste. Ele atuava na bolsa de valores. E esse personagem recebe o pedido de um amigo comum para ajudar uma senhora que queria colocar a filha jovem para trabalhar. A pessoa estava em dificuldades orçamentárias. E pediu a ajuda. Chegou-se a presença desse senhor. Dez segundos. Estou comentando aqui com vocês a novela do Bom Velho e da Bela Mocinha. Este livro magistral de Ítalo Esvergo, que foi a última obra escrita por este autor. O enredo é o seguinte. É universal esse esquema. O senhor de 60 anos se apaixona por uma menina de 20 anos que foi procurar seu escritório para conseguir um emprego. Ele entrou em contato com alguns amigos e conseguiu colocá-la como motorista de trolleybus ou de bonde. Muito comum o transporte de pessoas na Trieste do final do século XIX. Em 1890, 1900. Consegue o emprego e o assunto está encerrado ali. Mas ele achou esquisito. Quando entrevistou o personagem candidato ao emprego, a personagem falou que aceitava qualquer emprego desde que pudesse tomar três banhos pelo período que trabalhasse. Por exemplo, se trabalhasse oito horas por dia, deveria ter três meias horas para tomar banho. Ele achou esquisito isso aí. Mas acontece que tinha uma característica importante. Que a candidata ao emprego, que era assim, mocinha, era muito bonita. Era uma lindinha. Bom, certo dia ele sai com pressa do escritório para ir na Bolsa de Valores, tomou o bonde. Quem era a condutora do bonde? A personagem que ele tinha conseguido emprego. Esta personagem aqui. Bom, marcaram o encontro. Ela foi a um jantar convidado por esse senhor na residência, na mansão desse senhor. Tudo começa ali. Um ano depois, durante a expectativa de um novo encontro, o personagem foi encontrado com o outro. A história termina aí. Uma história muito bonita. Um livro que você deve ler. Se você não conhece ainda a obra de Ítalo Esvevo, comece por este livro, A História do Bom Velho e da Bela Mocinha. E segue-se em outros livros, Uma Vida, Consciência de Zeno e Semilidade. Três livros magistrais de Ítalo Esvevo. Não perca. Leia A História do Bom Velho e da Bela Mocinha. E depois leia os outros três livros, Consciência de Zeno, Semilidade e o livro Uma Vida. E você vai aprender muito com esse escritor Ítalo Esvevo. Depois de ler Ítalo Esvevo, Sua Vida nunca mais será a mesma. Você será muito mais humano, Muito mais universal, Muito mais uma boa pessoa. Ítalo Esvevo. Não esqueça. A História do Bom Velho e da Bela Mocinha. A História do Bom Velho e da Bela Mocinha.